e sete dois. Começa agora na noventa e três FM. Jornal da noventa e três. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista e os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da noventa e três. Em Sinop, sete horas, três minutos, bom dia, hoje, quinta-feira, dia seis de julho de dois mil e dezessete, estamos chegando com o nosso Jornal da noventa e três, pra Casa do Pescador, na Avenida das Figueiras, trezentos e vinte e nove, telefone três cinco três um vinte e quatro cinquenta e seis. Drogaria Confiança, na Avenida André Maggi, seis mil duzentos e setenta e dois, em frente ao Machado Econômico, a água boa distribuidora, representante exclusiva das águas mineral Buriti e Soberana, três cinco um cinco zero zero trinta, Easy Pão Drive-Thru, na rotatória da Catedral, bem no centro, fácil pra você. Informação com credibilidade e responsabilidade, Jornal da noventa e três. Sete e três, nos nossos estúdios, José Carlos Araújo, bom dia. Bom dia pra você, Kiko, bom dia, Edinaldo Lobo, bom dia, os nossos correspondentes e a todas as cidades que acompanham, nesse momento, o programa Jornal da noventa e três FM. Essa é a edição de número vinte e dois e a partir de agora, os principais destaques de Sinop, Nortão, Médio Norte, do Estado e do Brasil. Aqui nos estúdios também, Edinaldo Lobo, bom dia, Lobão, seja bem-vindo. Bom dia, Kiko Maravilha, bom dia, José Carlos Araújo e os ouvintes da do Jornal da noventa e três. Estamos aqui, mais uma vez, para trazermos as notícias. E agora você vai ficar sabendo as principais manchetes de hoje. Tudo que você precisa saber para começar o seu dia, está aqui no Jornal da noventa e três. Sete e quatro. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso vota orçamento para gastos dois mil e dezoito do Estado que deve aumentar em três por cento segundo estimativas do governo. Homem recebe ameaça de promotor de justiça internado em ala psiquiátrica em Sinop depois de confusão em trânsito. Sogo de secretário de administração de Sorriso, oitenta quilômetros de Sinop, exonerado do cargo pelo Tribunal de Contas do Estado. A delação de ex-secretário de Estado começa a mexer novamente com a política em Mato Grosso. Ele teria citado a Prefeitura de Juara e a Luciane Bizerra nessa citação. E tem ainda nessa edição os principais destaques policiais e a gente vai falar de esporte também nesta quinta-feira, Kiko. Noventa e três, com você, com você, onde você for. Sete cinco, vamos agora com o Edinaldo Lobo pra trazer a socorrência das últimas vinte e quatro horas em Sinop na região. Lobão, como é que foi? Foi movimentado essas últimas vinte e quatro horas? Bastante, né? Movimentação foi intensa. Duas prisões, dois homens por tráfico de drogas e olha, e outras e outras coisas aconteceram. Veja bem, um homem de setenta e um anos de idade, Kiko Maravilha, José Carlos Araújo e também os nossos ouvintes. Ele é morador da Gleba Mercedes. Até aí tudo bem. Falar em Gleba Mercedes, um abraço lá para os nossos ouvintes. Sempre nos ouve. Ele veio pra cá, a filha dele é professora, ele estava na cidade, recebeu um telefonema no telefone dele. Ele atendeu? O senhor já é de uma certa idade, né? Setenta e um anos de idade. O homem falou o negócio é o seguinte, a sua filha está aqui conosco, sequestrei ela, me manda um dinheiro agora. Ai, ai, ai. E essa mulher gritava de fundo, gritava, gritava e ele apavorado, apavorado e ele disse pra polícia que por incrível que pareça, a voz parecia mesmo com a filha dele. O cara falou, olha, me manda pra mim dois mil reais. Ele rapidinho, dois mil reais. E quando ele ligava no celular da filha. Só dava caixa. Só dava caixa de mensagem. Ele depositou três, depois depositou mil e quinhentos. Olha, totalizou treze mil e quinhentos reais. Cê tá brincando. As economias do homem, rapaz, praticamente foram quase todas. E um detalhe, hein? Ele levou para a polícia todos os comprovantes. De depósito. De depósito no nome de uma mulher. E essa mulher, né? Olha, pelo amor de Deus, esse homem perdeu o grana. E o detalhe, após depositar os treze mil e quinhentos reais, um homem ainda queria mais. Uma segunda pessoa começou a conversar com ele e queria mais. Falou, agora acabou. Olha, eu não tenho mais não, meu. Pelo amor de Deus, não mata a minha filha. E ele ligava o celular só na caixa. Não demorou muito, a filha ligou pra ele. Não tinha nada de sequestro, cara. Impressionante. Então esse doze, esse senhor perdeu aí treze mil e quinhentos reais. Caiu no golpe do falso sequestro. Foi semana retrasada, se não estou enganado, você trouxe a entrevista com o delegado aqui. Foi o doutor Hugo, né? Doutor Hugo. Doutor Hugo e gente falando justamente desses golpes. Agora, o que complicou essa situação foi o celular da filha tá fora da área. Tá fora da área. E geralmente acontece isso, viu, Kiko? Geralmente acontece isso quando eles ligam, né? Eh se passando aí por sequestradores, são bandidos, né? Se passando por sequestradores, as famílias nunca tem informação dessas vítimas, né? Agora eu queria saber como que eles usam geralmente as pessoas pra que ele tá ali, pai, pai, me ajuda, ou tio, tá? Com a mesma voz, com a mesma característica. Isso aí que impressiona, viu? É verdade. Eu já estava uma vez com a minha filha, adolescente de, na época, eu tinha doze anos, o cara me ligou e disse que tava com ela, vou matar, falei, pode matar porque tá me dando trabalho. Coisa nenhuma, estava ao meu lado. Verdade mesmo, a gente contou essa história uma vez. É. A segunda vez que eu conto aqui, falei, mata que você tá me dando trabalho, mentiroso. Ele desligou o celular, nunca mais me corredor. Olha, gente, essa é uma situação, assim, eu vou ser sincero, como pai, esse senhor, que cê pega o telefone e liga na, pro telefone da filha, tá fora de área, cê fala, meu Deus. Na hora. Ah, o negócio parece ser sério, aí, aí, cê tenta de novo, tenta, e só dando fora, 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 cara, se desespera. E só depositando grana. É, e só depositando dinheiro. É, complicado. Nesse caso, o que o doutor, o que aconselhou foi você entrar em contato com a polícia. Com a polícia. É, você entra em contato com a polícia, olha, tá acontecendo isso, o telefone só dá fora de área, tal, tal, aí a polícia vai te orientando e vai te, até você não cair nesse golpe. Gente, ó, é um golpe antigo, mas, infelizmente, muita gente ainda cai. É, já me ligaram também, agora, recentemente, né, passando por um primo meu, que tava vindo aqui, que eu não vejo há 15 anos, e aí ele, o cara do outro lado da linha, ô, primo, cara, eu, rapaz, eu cheguei a acreditar, cê acredita? É, não. Três minutos de conversa, cheguei a acreditar. Os caras são mídias. Só que ele falou, minha mãe falou que cê ia me atender, porque cê não caiu gente boa, só que a minha tia morreu há 20 anos, eu falei, aham, tá, deixa, beleza, falei, pode vir, tô te esperando aqui em casa, viu? Aí não ligou mais, né? É, nesses golpes também eu não caio, mas já me ligaram algumas vezes, como eu, entendeu? Não sou esperto, mas tô bem, tô dizendo nada, senhor de 71 anos, coitado. Olha, um homem de 34 anos de idade, ontem transitava a pé na avenida dos Tarumãs com avenidas Itaúbas, de repente, um homem armado levantou a camisa, mostrou 38 e levou um aparelho, um S4, levou embora, novinho, já faltam três prestações para terminar, o cara levantou o revólver, mostrou pra ele, ele entregou e o homem foi embora, a pé, tá? Pra variar. Entorpecentes, a polícia civil de Sinop, a equipe de entorpecentes, recebeu uma informação ontem, às 13 horas, que em uma kitnet, no setor industrial, o homem acabava, tinha acabado de receber uma quantia considerável de entorpecentes, estava guardado dentro de, de um aparelho, ou seja, dentro de um liquidificador, falou, olha, fulano de tal, recebeu uma droga, está guardada dentro de um liquidificador, na sala, guardou dentro de uma caixa, a polícia foi, a equipe comandada pelo Gilson, chegando lá, conversou com o rapaz e tal, e foi direto na caixa, chegou lá, estava o entorpecentes. E não fica achando que era ali dentro o copo do liquidificador, não, ele abriu aquele fundo, esparafusou, encaixou lá dentro, guardou, viu? Dentro do motor. Dentro do motor. Aí, parafusou. Parafusou, só que alguém dedurou ele, a polícia foi direto no no liquidificador. Mas rapaz, o homem foi preso em flagrante, já encontra-se na penitenciária ferrugem, esse homem tem trinta anos de idade, segundo ele, disse para a polícia, que comprou a droga por setecentos reais e faria mil e duzentos, ia ter um lucro aí, uma lucratividade de quinhentos reais, dizia que está desempregado há um ano e há um ano está vendendo drogas. Agora ele vai almoçar e jantar de graça, vamos ver. Eu vou pagar, você vai pagar, nós vamos pagar. Mas ele, para ele é de graça. É, de graça, mas agora vai fazer mais de quinhentos, né? Lamentável. Outra droga também, outro homem foi preso também por droga, o homem tem trinta e três anos de idade, ele transitava de bicicleta na rua dos cravos no Jardim das Violetas, isso às vinte horas e trinta minutos. Quando a polícia militar fazendo rondas, andando com a viatura pra cima e pra baixo, né? Viu esse homem andando de bicicleta, quando ele avistou a viatura da polícia, ele colocou a mão por baixo da camisa, guardando algo. A polícia parou, fez a abordagem, era uma quantia de pasta base de cocaína. Perguntou pra ele onde é que ele morava. Ele disse para a polícia que morava na rua dos Guaibés, no Jardim das Oliveiras. A polícia foi até a casa dele. E ele disse pra polícia, lá tem mais. Apertou, né? Apertou, o bicho já falou. Falou, lá tem mais. Chegou lá, tinha a mãe dele, pediu licença pra mãe, adentrou dentro da casa, foi no quarto dele, estava enrolado em um lençol trezentos e noventa e quatro gramas de pasta base de cocaína. E ele estava com mais quase quatrocentos gramas de de maconha, totalizando mais de meio quilo de entorpecente. Ele foi preso em flagrante agora de manhã, ele estava sendo ouvido e logo mais será encaminhado para penitenciária ferrugem desse nóp. E não é a primeira vez que ele cai com entorpecente, não, tá? Esse jovem, eu digo jovem, né? Com trinta e três anos de idade. Anteriormente ele já caiu, foi salvo. Desta feita, não teve jeito, porque na casa dele também tinha uma balança de precisão e seiscentos e noventa e quatro reais em dinheiro e espécie. Foi preso em flagrante, será encaminhado a penitenciária ferrugem. Foram essas, ou eram essas as ocorrências mais graves registradas na delegacia municipal de polícia. Já que cê falou das viaturas fazendo ronda, tem umas viaturas novas, bonitas aí, né? É, eu mesmo que chegou recentemente, né? É, chegou as viaturas na região. Uma viatura bonita aí. Fizemos a matéria, não sei se você recorde. Uma viatura muito bonita aí, rapaz. Eu posso aproveitar aqui, eu sei que é, mas eu vou te mandar dois abraços aqui para o André Coelho, está assistindo a gente pela live lá na Zona Oeste de São Paulo. Zona Oeste de São Paulo? É, no bairro, é Rio Pequeno e o Roberto Timote aqui da cidade de Cláudia também tá ligado com a gente aqui na nossa live. Obrigado pela audiência, Jornal da noventa e três. É, obrigado Jornal do Lobo, daqui a pouco cê volta pra falar de esporte, teve rodada da Libertadores na América. Depois cê vai me explicar o que que tá acontecendo com o Flamengo, viu Lobo? É. Está aqui no Jornal da noventa e três. Sete horas treze minutos dessa quinta-feira e agora nós vamos ter uma presença ao vivo aqui nos nossos estúdios. Entrevista noventa e três. Entrevista noventa e três. O presidente da CDL já está aqui nos estúdios do Jornal da noventa e três ao vivo. Obrigado pela sua presença aqui, Márcio. Bom dia pra você. Bom dia, eu que agradeço o convite e bom dia a todos os ouvintes. Tá certo. Nós vamos falar, Kiko, nós vamos falar um pouquinho sobre o Liquida Sinop. É uma das maiores promoções, né, realizadas todos os anos pela CDL, que envolve todo o comércio local e envolve também, é, logicamente, uma grande quantidade de consumidores e comerciantes aqui da nossa cidade. Comerciantes que vêm não só aqui na região norte, várias cidades, né, é se utilizar dessa dessa Liquida Sinop, que é uma grande promoção realizada pela CDL e dois mil e dezessete vai começar e já começa com o pé direito, porque nós vamos ter nada mais, nada menos que um palestrante de sucesso internacional, que é o Mário Gazin, abrindo aí essa temporada do Liquida Sinop. Você pode falar um pouquinho melhor disso aí, né, Márcio? Com certeza. Obrigado pelo convite da gente poder estar passando aos ouvintes a nossa promoção agora que a CDL encabeçou em dois mil e dezessete e o Liquida, e é uma promoção feita em toda a confederação, ou seja, todas as CDLs do estado, do Brasil, costumam fazer uma liquidação. E nós aqui em Sinop vamos fazer no mês de julho, que é para, é o mês que não temos uma data comemorativa, então é oportunidade do lojista fazer preços bons, liquidando seus estoques e a grande oportunidade do consumidor estar adquirindo produtos com descontos, né? E nós começamos no dia dez, segunda-feira, na CDL, com a palestra do Mário Gazin. Mário Gazin fez questão de vir para Sinop, ressaltando de que ele vem gratuitamente, é um trabalho que ele vem fazendo há muitos anos já, é uma pessoa fantástica, e traz para nós um conhecimento de uma grande rede de móveis, e ele assim vem a da abertura, a semana de liquidação aqui em Sinop, então é onde a gente dá o start, o pontapé inicial da semana liquidação. Uma grande história de sucesso, né? Também, o Mário Gazin é uma grande história de sucesso, ele vem e conta para nós isso, né? Muito interessante. É, e a simplicidade dele é muito grande, né? Sempre que ele vem aqui, é, 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 assim, é, dá de aproveitar muita coisa, dá de extrair muita coisa realmente, e com certeza quem for a palestra dele, será que dia mesmo, já está confirmado, data local? Já, já está tudo confirmado, estamos prontos, é, tem bastante ingressos vendidos, mais de duzentos e cinquenta, o nosso auditório é de quatrocentas pessoas. Será lá na CDL mesmo? Será no auditório da CDL, na Rua das Emendoeiras, no centro, e nós também fizemos um preço promocional para um, um palestrante do gabarito do Mário Gazin, a vinte e cinco reais, e as empresas que fecharem um número maior com seus colaboradores, a gente pode até fazer um desconto, pode fazer um combo, né? Então, aproveitando a essa, essa semana de liquida, nós começamos com incentivo, com a experiência de Mário Gazin, na segunda-feira, dia dez de julho. Qual a expectativa da CDL para o liquida, Silvio? A expectativa, nós estamos convocando todo o comércio para fazer promoção, para fazer liquidação, então, essa é a nossa, o nosso principal objetivo, nós estamos fazendo um grande evento no dia quinze, que é sábado, mas para algumas empresas, que estão comprando os nossos estandes para a Praça Plínio Calegaro, porém, é, CDL convoca todos, todos os comerciantes a fazer liquidação, todos nós temos algum estoque um pouquinho esquecido, um produto que já não está girando mais, que caiu da moda, que a gente pode estar pondo em liquidação, colocando em promoção, para que a gente gire nosso produto, é, renove nossos estoques, para poder comprar novas mercadorias, os vendedores vão vender e ganhar suas comissões e quem ganha é o consumidor que vai estar adquirindo produtos aí, não só na Júlio Campos, em todo o comércio de Sinop, produtos com desconto. Vai ser, vai ser colocado ainda o valor desse desconto, mas, ou você já tem uma ideia com o chefe da CDL, presidente da CDL, uma ideia de quanto mais ou menos o consumidor vai ter no comércio de forma geral? Nós não, não atingimos todo o comércio de Sinop, então cada um está livre. São empresas credenciadas e aqueles que desejam participar também. Com certeza, as associadas, credenciadas, como você disse, e quem não é associado, quer participar, fique à vontade. Exatamente. O nosso intuito é que vamos fazer uma semana de descontos em Sinop, uma semana de liquidação, então cada um está livre para, para colocar o seu desconto, como achar conveniente. Eu estou ouvindo falar em 60 e 70% já de algumas promoções e isso é bom, isso eu acho que ajuda a desenvolver essa promoção e quem ganha é o consumidor. Tá certo, é apenas uma campanha realizada pela CDL esse ano, né? Porque tem uma série de atividades aí a partir de agora, né? Sim, a CDL o ano todo tem atividades, palestras, cursos, treinamentos, né? E nós nessa semana do do liquida encerramos com um grande dia, no dia 15 de julho, sábado, na Praça Plínio Calegaro, nós vamos contar com 25 estandes, uma estrutura diferente, tá vindo de fora, uma estrutura muito organizada, por sinal. Essas 25 lojas, elas terão obrigatoriedade no desconto, né? Elas vão estar dando brindes para serem sorteadas no local, então cada uma vai, vão ter, cada instante vamos ter sorteios de brindes e vai ser um stand, né? 25 estandes com praça de alimentação, brinquedo gratuito para as crianças, né? Palco de shows para quem gostaria de se apresentar. Então vai ser um dia, no dia 15, sábado, 15 de julho, das 8 da manhã até as 21 horas da noite, nós vamos estar na Praça Plínio com várias empresas, com preços especiais, com um grande dia para quem quiser aproveitar. Inclusive, Zé e Kiko, empresas de vários setores. Nós temos desde material de construção, lojas de roupa, de brinquedo, então tem uma infinidade. São vários setores, né? Exato, vários setores, lojas de imóveis, então estão vários setores ali na praça liquidando. E não esquecendo que CDL está em parceria com Procon. Procon vai estar juntamente com CDL, cuidando e vigilando, sendo vigilante com relação a propaganda enganosa e desconto abusivo. Muito bom. Nós conhecemos essas práticas de descontos abusivos, então não adianta você subir o preço do produto e depois dar um grande desconto. É, inclusive o Procon. Nós vamos estar fiscalizando. Foi aprovada uma lei que o Procon Nacional, nós trouxemos aqui essa informação, Kiko, recentemente, foi aprovada uma lei de que o Procon agora fiscaliza exatamente esse tipo de situação que você está falando aí. Às vezes você coloca um produto achando que aquele produto está abaixo realmente daquele preço, uma promoção, chega lá, é uma outra coisa. Então, assim, o Procon está fiscalizando. É uma ótima parceria realmente e a gente acredita que vai dar certo. Já está dando certo, viu Márcio? Claro, já está dando certo. Eu agradeço o convite para a gente poder divulgar essa liquidação, essa semana de liquida. Estamos com parceria com a prefeitura também, o Procon, como já citei, para cuidar e ficar vigilante nas práticas abusivas. E eu reforço o convite, eu convoco todo comerciante a fazer um desconto, a fazer uma liquidação, queimar o seu estoque na semana agora que está chegando, do dia 10, iniciando com a palestra do Mário Gazin, encerrando no sábado na Praça Plino Calegário com um dia de evento. Tá certo, nós conversamos com o Márcio Krebs, que é presidente da CDR em Sinop, falando mais um pouquinho sobre o liquida Sinop, que inicia agora no próximo dia 10. Márcio, muito obrigado. Eu que agradeço, Zé e Kiko, até a próxima. Informação com credibilidade e responsabilidade. Sete vinte e um. Jornal da noventa e três. Muito bem, está na hora da gente saber agora os números também sobre a cotação agrícola aqui no Jornal da noventa e três. Agora, cotações agrícolas. Sete horas vinte e um minutos, vamos começar agora com o Boi. Vamos falar da cidade de Colíder. O CPEA Colíder traz a seguinte cotação. Cotação, a rouba do Boi Gordo está cotado pelo CPEA cento e quinze reais e quarenta e nove centavos a vista e cento e dezesseis reais e trinta e nove centavos a prazo. Já a vaca gorda em Colíder está cotada a cento e sete reais e treze centavos a rouba a vista e cento e sete e noventa e sete a prazo. Já na capital do estado Cuiabá, o CPEA traz a seguinte cotação, a rouba do Boi Gordo está cotada a cento e dezesseis reais e oitenta e sete centavos a vista e cento e dezessete reais e setenta e oito centavos a prazo. Já a vaca gorda a cento e onze reais e oitenta e dois centavos a rouba a vista e cento e doze reais e setenta centavos a rouba a prazo. Já um e meia traz pra gente a cotação da soja. A soja em Ipiranga do Norte está cotada a cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos a saca de sessenta quilos. Em Lucas do Rio Verde a cinquenta e seis reais e dez centavos a saca. Em Nova Mutum a cinquenta e seis reais e cinquenta centavos a saca de sessenta quilos. E em Sinop e em Sorriso a cinquenta e seis reais a saca. Já o milho em Sinop está cotada a doze reais e cinquenta centavos a saca. Em Sorriso a doze reais e oitenta centavos. Em Lucas do Rio Verde a treze reais e dez centavos a saca e em Nova Mutum a treze reais e vinte centavos a saca. Como vai o tempo e a temperatura? Previsão do tempo noventa e três FM. Confira agora no Jornal da noventa e três a previsão do tempo para esta quinta-feira dia seis de julho. O dia será de muito sol e continua sem a possibilidade de chuva para todo o norte de Mato Grosso. As cidades de Sinop, Sorriso e Lucas do Rio Verde terão a temperatura máxima de trinta e um graus e mínima de dezesseis graus. Para Nova Mutum a previsão é de temperatura máxima na casa de trinta graus e mínima quinze graus. Esta é a previsão do tempo. Dani Schneider para o Jornal da noventa e três. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da noventa e três. Sete e vinte e quatro em Sinop. Correspondentes noventa e três em conexão com o Nortão. Olha o sogro de um secretário exonerado do cargo que ocupava na Prefeitura de Sorriso oitenta quilômetros de Sinop como explica o nosso correspondente Wesley Tec de Sorriso. Olá, bom dia a todos os ouvintes aqui do Jornal da noventa e três e agora nós temos a informação que o TCE determina exoneração de sogro de secretário aqui da Prefeitura de Sorriso por prática de nepotismo. Por prática de nepotismo o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso voltou pelo pedido de exoneração do assessor adjunto da Prefeitura Municipal de Sorriso Elidio Farina, sogro do atual secretário de administração Estevam Unguro Calvo Filho. O processo apresentado pela terceira Secretaria de Controle Externo referente à irregularidade comunicada do TCE Mato Grosso por meio da ouvidoria quanto à prática de nepotismo foi julgado ontem à noite. De acordo com o TCE, mediante consulta pelo Facebook, verificou-se a procedência da denúncia, uma vez que constam informações, fotos, comentários de que o secretário de administração mantém uma união estável com a filha de Elidio Farina, o que caracteriza o parentesco por afinidade em linha direta, que são os parentes originados por vínculo matrimonial. Conforme o Tribunal, pela permanência da irregularidade da nomeação do servidor, foi determinada exoneração imediata do assessor Elidio no prazo de quinze dias sob pena de aplicação diária de multa por descumprimento. Contudo, segundo o Tribunal de Contas, não será aplicada multa, bem como ressarcimento ao horário, já que não há indício da ausência da prestação de serviço por parte do servidor e nem objetivo de enriquecimento por meio da atuação na administração. A denúncia foi encaminhada no dia 24 de fevereiro deste ano. De sorriso, Wesley Tec, o para o Jornal da noventa e três. Correspondentes noventa e três, em conexão com o Nortão. Ex-secretário Pedro Nadaf, também delator da Justiça de Mato Grosso, aponta alguns nomes beneficiados no Estado com dinheiro público. Entre os citados está Luciane Bezerra, prefeita da cidade de Juar. Para onde a gente vai agora com as informações com o nosso correspondente, Paulo Becker. Bom dia, amigos de Sinop, bom dia, amigos de toda a região norte de Mato Grosso, o noticiário que predomina por aqui em Juara, no Vale do Arinos, foi sem sombra de dúvidas a delação do ex-secretário Pedro Nadaf ontem para a juíza Selma Arruda na capital do Estado, principalmente quando ele disse que havia repassado dinheiro por conta de uma dívida. com a deputada Luciane Bezerra, a época, hoje, ela é prefeita da cidade de Juara. E isso movimentou, evidentemente, o meio político aqui da nossa região, porque todos estavam surpresos. Aliás, e vem mais delações por aí, Zé Carlos. Vem a delação de Silval Barbosa, vem a delação de José Riva e, evidentemente, tudo isso, todos esses homens, esses figurões da política serão uma pedra no sapato de quem detém ainda mandato eletivo. Vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Vamos ficar na expectativa para ver o que realmente acontece a partir de agora. De Juara, Paulo Becker, para a noventa e três FM. Bom dia. Jornal da noventa e três. Sete e vinte e sete. Se se concretizar as delações realmente de Silval Barbosa e de José Riva, a justiça, a juíza Selma Arruda, meu irmão, vai achar qual é o pé da roseira, como se diz no interior. E a gente não sabe, né, Kiko, o que vai acontecer com esse estado de Mato Grosso, com a nossa política. Infelizmente, a situação vai piorar. Vai, não tenha dúvida, porque a hora que o Silval já admitiu, o Riva já admitiu algumas coisas lá. A hora que eles abrirem a caixa de ferramentas, muitos nomes deverão, deverão ou irão aparecer nessas delações aí, não tenha dúvida. O Nadaf, Silval Barbosa, o José Riva, meu amigo, eles têm uma caixa preta ali, que quando abrir aquela caixa preta vai vir coisa e o estado pode piorar ainda mais a situação que já está, né, Kiko? É, o senador Magno Malta fez um comparativo, um tanto quanto, é, da ótica, meio nojento, porque o experimento humor é nojento, né? É. Mas ele fez um comparativo que o Brasil está passando por esse expurgo. É, se tem que tirar aquela espinha, não tem outro jeito, né? Agora, a pergunta é, é necessário? É. Mas o Brasil, será que consegue suportar tudo isso que está acontecendo? É delação em cima de delação? Agora apareceu mais uma delação a nível nacional? É JBS aqui, é Debreche lá, é outra aqui, outra lá, e aí, os estados também não estão imune a isso? O Mato Grosso está passando por um problema tão grande quanto Brasília, ou tão grande quanto Brasil. Eu acho que essa situação só se, vai, vai se encerrar, Kiko, somente a partir das eleições gerais em dois mil e dezoito. Até lá, a gente vai ficar nessa situação e todo dia acompanhando uma delação, todo dia alguém preso, todo dia alguém sendo solto pela justiça, é complicado realmente. É um calvário. Exatamente. É, sete horas vinte e nove minutos. Tá na hora da gente ir a Guarantã do Norte, o promotor que está internado aqui em Sinop em uma aula psiquiátrica e também isolado, ele é acusado de mandar um recado com ameaça a deficiente fechado em trânsito pela autoridade. As informações com Leandro Lima, correspondente de Guarantã do Norte. Olá, amigos do Jornal da noventa e três. Homem atropelado por promotor de Guarantã do Norte, registra boletim de ocorrência e recebe ameaça em sua casa. O senhor Francisco de Jesus de Souza, de quarenta e cinco anos de idade, procurou a polícia judiciária civil após toda a repercussão em torno dos últimos fatos envolvendo o promotor de justiça, Fábio Camilo da Silva, para denunciar e registrar um boletim de ocorrência. Segundo o senhor Francisco, na quinta-feira, dia vinte e nove de junho, o doutor Fábio, em alta velocidade, acabou jogando o carro pra cima dele, próximo ao hospital municipal de Guarantã do Norte. O mesmo estava de bicicleta e acabou caindo. Ele, que usa uma prótese na perna, teve a mesma quebrada, um corte interno na boca e danos materiais no seu celular e bicicleta. Ele narrou para a polícia ainda que de dentro do veículo preto, um homem saiu alegando ser o promotor de Guarantã do Norte e que não era para o mesmo registrar boletim de ocorrência, sacando inclusive de uma pistola e ameaçando a vida do senhor Francisco e sua família. Além disso, o promotor foi racista e preconceituoso, chamando o senhor Francisco de negro aleijado nojento. Após tomar coragem denunciar o caso para as autoridades, ao chegar em sua residência nesta terça-feira, 4 de julho, o senhor Francisco encontrou um papel de caderno escrito com algumas letras, a seguinte frase. O bilhete foi entregue para a Polícia Judiciária Civil, que irá investigar o caso. O promotor de justiça substituto da comarca de Guarantã do Norte teve o seu concurso revogado pelo Ministério Público e continua internado e sedado no Hospital Regional de Sinop, na ala de psiquiatria em isolamento. Com mais essa denúncia registrada em Guarantã do Norte, provam que as ações do promotor começaram bem antes do desacato aos policiais militares em Terra Nova do Norte. Leandro Lima, do site Olhar Cidade, de Matupá, para o Jornal da noventa e três. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da noventa e três. Apá, aprontou, né? É. Foi uma semana. Já está afastado, inclusive, tá? Tá em tratamento, já está afastado e dificilmente, só por um milagre mesmo pra voltar, viu? É, foi revogado o concurso, né? É, foi revogado. Vamos aguardar aí, tá internado na ala psiquiátrica e vamos aguardar. Isolado aqui em Sinop. E acompanhado pela polícia, viu? Vamos agora a capital do estado Cuiabá com o repórter Bruno Pini, da Assembleia Legislativa, que destaca que será votado o projeto de emenda à Constituição, que trata dos gastos do estado em dois mil e dezoito. A estimativa é de um aumento de três por cento a mais na receita de Mato Grosso. Comissão permanente de fiscalização e acompanhamento da execução orçamentária da Assembleia Legislativa, realizou na manhã desta terça-feira, quatro de julho, a segunda audiência pública para debater a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias do estado para dois mil e dezoito, que apontou um provável cenário de restrição orçamentária para o próximo ano. O estado prevê o aumento de aproximadamente três por cento das receitas correntes, enquanto a inflação para o mesmo período, de acordo com o Banco Central, deve ficar acima de quatro por cento. Na avaliação do secretário, a proposta de emenda à Constituição, que será enviada à Assembleia Legislativa, deve ser aprovada o quanto antes. A PEC do gasto estabelece que os recursos a serem transferidos para os poderes, que são os duodécimos, vão ser iguais a de dois mil e dezessete, mais o IPCA. Você vai só corrigir o valor do duodécimo recebido pelos poderes pela inflação passada. Não vai haver nesse momento, como havia nos outros orçamentos e na LDO, uma vinculação dos duodécimos, um possível aumento de receita. Esse é o mesmo entendimento do deputado estadual José Domingos Fraga, do PSD. Que a única salvação para o governo, além do crescimento econômico, é a lei do teto de gasto, para limitar os gastos de despesa discrecionária da administração pública, da administração pública e também das empresas de economia, de economia mista, do que hoje tem o governo como maior acionário. O projeto está em tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, segundo o relator do projeto, deputado Oscar Bezerra, do PSB. Em Sinop 734. Ó, 7 horas 34 minutos, 7 e 34, até errei a trilha aqui, não era essa que eu queria usar, Zé, era uma mais alegrezinha, é essa aqui. Ó, vamos falar de futebol, Ednaldo Lobo está aqui, ontem teve rodada da Libertadores da América, teve Copa Sul-Americana. Ednaldo Lobo, bom dia, vamos começar pela Sul-Americana, o Flamengo teve uma virada louca, para cima do Palestino, teve sete gols no segundo tempo, cara. Sete gols, esse Flamengo está me preocupando a cada dia que passa, viu, Kiko? E o Flamengo ontem jogou com o time B, não jogou com, jogou um time misto. É, foi na verdade um time misto, né? Um time misto. Os dois principais jogadores do Flamengo, titulares que é o Guerreiro e o Damião, ontem estavam descansando, acompanhando em casa. E o Flamengo que começou com o jogo morno, aliás, esse jogo começou morno no segundo tempo, sete gols, e virada do Flamengo, um jogão de bola no segundo tempo. Um belo jogo, o Flamengo demonstrou que está em grande fase e conseguiu, eh, fazer essa vitória maiúscula por cinco a dois contra o Palestino, Palestino, que o ano passado já eliminou o Flamengo, dessa vez uma competição. E dessa vez foi eliminado em casa. É, agora foi eliminado em casa. Você foi analisar bem sete gols, a cada seis minutos um gol, né? Uma média brilhante. Espetacular. Exatamente. Pela Copa Libertadores da América, o Atlético Mineiro perdeu para o Wister, mandar a Bolívia pelo placar de uma zero lá na altitude. Félix Carprilis. Exatamente. O Palmeiras perdeu também pelo placar de uma zero. Ontem, cara, foi impressionante. Palmeiras jogou o primeiro tempo mais ou menos, segundo tempo péssimo. Acabou perdendo pelo placar de uma zero para o time do do Barcelona de Guayaquil. Perdeu pelo placar de uma zero e o time do Santos jogando lá em Curitiba, com frio e tudo, venceu o Atlético do Paraná pelo placar de três centros a dois. Nos jogos de volta, tanto o Santos quanto o Atlético Mineiro e o Palmeiras têm ambas possibilidades de passarem a próxima fase. Dois destaques importantes desse jogo do Santos Atlético Mineiro. Primeiro golaço do Kaique de letra, que foi lindíssimo. Belíssimo. E depois uma falha do goleiro Everton. É. Grotesca que sacramentou aí a vitória do Santos pra cima do Atlético Paranaense três a dois. Agora a vida de goleiro é uma sina também, né? Não tem, não tem como você culpar um goleiro que vem numa ótima atuação. E foi um lance de vício. E foi um lance de vício. Isso, é verdade. E hoje o Botafogo tem uma difícil missão contra o conhecido brasileiro nacional do Uruguai. A primeira partida acontece lá no Parque Central, às vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos. É o último brasileiro que falta pra atuar. Parado indigesto pra Botafogo. Muito. O Grêmio ganhou, só atualizando a primeira rodada fecha hoje com Botafogo. O Grêmio ganhou fora de casa do Godoy Cruz. O Palmeiras perdeu para o Barcelona de Guayaquil um a zero, mas totalmente reversível aqui em casa. Dá até dólar esse Barcelona quando chegar aqui. O Santos abriu uma boa vantagem ganhando lá no Dorival de Brito do Atlético Paranaense. É três a dois. O Atlético Mineiro perdeu para o George Wisterman é por pelo placar de uma zero. E o River Plate, só atualizando, ganhou do Guarani de dois a zero. Praticamente já eliminou o jogo, eliminou o Guarani porque o jogo de volta acontece na casa do River Plate. Exatamente. O Palmeiras e o Atlético Mineiro, o Atlético joga com o Wisterman e o Palmeiras com o Barcelona de Guayaquil. É como minha mãe falava quando era pequeno. Fazia uma arte fora de casa. Lá em casa nós vamos conversar. Ó, só que assim, esses jogos agora é tudo no mês que vem, tá? Em agosto. É, tudo em agosto, né? A Libertadores para, tudo em agosto agora. É muito tempo para se preparar. O brasileiro que joga mais cedo, se eu não tô enganado aqui, é o Atlético Mineiro, joga dia nove de agosto. Dia nove de agosto. Abrindo, né? É, muito, muito longo aí. Obrigado, Lobão. Um grande abraço. Grande abraço, José Carlos. Chegamos ao final do nosso Jornal da 93. Valeu, Kiko. Um abraço para você, um abraço para o Lobão, todos os nossos ouvintes do Jornal da 93, os nossos correspondentes também. Continue acompanhando a nossa programação da 93FM pelo site rádio93fm.com.br. Amanhã estaremos de volta às sete horas da manhã com o Jornal da 93, mas nós temos mais informações de hora em hora nos nossos boletins diários. Sete e trinta e oito, bom dia, uma ótima manhã. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui.